Alô Pastor Marcelo, Miguel, Pastor Miguel, Miguel, meu abração a vocês aí do Culto Campeiro, aqui é o Kleber Vianna, aqui diretamente de Nova York, ligadinho com o programa Culto Campeiro. Aqui, estamos aqui no coração de Nova York, de Manhattan, aqui na Times Square, aqui é a cidade dos letreiros, dos luminosos da Teleplan. Aqui, ó, aqui é a Times Square, em Manhattan. Um abração a todos aí, estamos ligadinho no Culto Campeiro, diretamente da cidade de Nova York. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, aqui ó, aqui geralmente, por causa da pandemia, quase não se vê muitas pessoas caminhando na rua, mas, geralmente, aqui é uma concentração de milhares de pessoas. Isso aí, então, meu abração a todos, que Deus vos abençoe. Sigam todos a página do Culto Campeiro, uma página que faz de diferença evangelizando e ganhando almas para Cristo. Meu abração a todos, fiquem na paz.